O último vídeo a gente trouxe aqui o nosso login já, bom, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em bootstrap, vamos vir aqui em components, vamos aqui em navbar, isso aqui, vamos dar um copy aqui, vamos retornar aqui na nossa index, vamos dar um contra o v aqui, se eu salvar, retornar aqui, se eu vir agora atrás, na index, era para dar aí, bom, perfeito, então já temos aqui a nossa navbar, para ficar melhor ainda, a gente pode colocar dentro de uma, vou dar um contra o z, e vamos criar aqui uma container, então, vou colocar div class, vai ser igual, igual o que, vamos colocar aqui, então, container, desta forma aí, assim, creio que fica melhor, vou entrar aqui, e contra o v, a gente não precisa desse formulário search aqui, eu não vou usar ele, aqui, vamos verificar, deixa eu vir aqui, isso, a gente pode jogar esses itens, também classificar aqui, porque a gente faz o botão login e blá 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 blá, vamos fazer isto aí, neste caso aí, eu posso colocar aqui, por exemplo, a collapse navbar, na ulta mr, vamos colocar ml, então, salvando, retornando, então, já está aqui os nossos botões aqui, bom, aqui em navbar, vamos colocar nome, podemos colocar loja, navbar, underscore jsp, por aí afora, aqui neste ref, vamos jogar para index, index o que, ponto jsp, na mesma proporção, contra o c, aqui em home, eu não preciso desse spam, vamos fazer a mesma coisa, então, aqui, aqui, eu já copiei de lá, contra o v, vamos jogar para index, neste link aqui, a gente pode colocar carrinho, por exemplo, aqui, a referência, eu vou colocar contra o v, e aqui vai ser, a gente tem carrinho, não é isto? aqui, aqui tem um drop down, esse drop down, a gente não precisa, então, está aqui, essa l, ela fecha aqui, então, estamos aqui, a disable, aqui, a gente pode colocar, é, os nossos pedidos, não é isto? Então, vamos pôr sim, pedidos, pedidos, ele vai jogar lá, para nossa, pedidos, não é isto que a gente colocou, a gente colocou, pedidos, ponto jsp, a gente pode ter outro, por nosso, vamos copiar aqui, a gente precisa do login, do logout, né, então, vou dar um control v, um control v, então, aqui, vai ser, por exemplo, sair, e aqui, vai ser, entrar, o entrar, a gente já tem, não tem? Então, vou simplesmente, deixar aqui, desta forma, o entrar, a gente colocou, login, ponto jsp, vamos salvar, vamos verificar, então, está ali, bom, bom, aqui está a nossa, bom, né, se eu vim aqui em carrinho, ok, pedidos, ok, sair, a gente não tem, entrar, o que aconteceu aqui, entrar, isto aí, bacana, perfeito, sair, a gente não tem nada ainda, mas o entrar, está aí, bacana, perfeito, bom, retornando aqui, perfeito, então, como está funcionando aí, a gente pode fazer também a mesma coisa, né, pôr ela lá no include, então, para isto aí, vou fazer o seguinte, dar aqui, de onde ela pega, observe aqui, que a gente tem o nosso nave aqui, então, ela pega cá embaixo, então, fazer isto aqui, tudo aqui, contra, é, o C, pode ser, vamos vir aqui, inclui, new, vamos criar aqui, por exemplo, vamos colocar, nav bar, pode ser, vamos dar um finish, e aqui, vamos dar um control V, retorno para index, eu podia ter cortado, né, mas já está selecionado, e dá um delete, e aqui, vou dar um contra o C, vou acima, contra o V, e aqui, simplesmente, vamos colocar o que, então, o nosso nave, bom, vamos salvar, vamos conferir, então, temos aí, perfeito, sem problema, está chamando aí, perfeito, vamos fazer o seguinte, dar um contra o C, e agora, vamos para outras páginas, né, então, a gente tem, é, vamos ir aqui, a gente tem aqui, no carrinho, vamos começar pelo carrinho, então, aqui, contra o V, é, a gente pegou o carrinho, a index, a gente já tem, a index, o login, então, a gente pode colocar logo aqui, tem que ser no bar, e aqui, pedidos, contra o V, contra o V, no login, está errado aqui, a gente tem que jogar ele lá em cima, contra o X, aqui, contra o V, bom, salvando, retornando, então, vamos dar um refresh, seu vinho em home, home, carrinho, pedidos, sair, e entrar, bom, aqui no Google, pesquisa por MySQL, JDBC, connect maven, e procura aí, pesquisa, entra nesse ripple aqui, e aqui, temos várias aqui, eu vou escolher qualquer um, pode ser este aqui, aqui, o 23, 8.0.23, copia, opa, vamos aqui, contra C, vamos retornar aqui, aqui no nosso arquivo, xml.com, do click, e aqui tem as nossas dependências, então, depois aqui, do packing, aqui, tá, pessoal, cuidado com isso aí, tá, dá espaço aqui, pode dar espaço, vou colocar aqui, por exemplo, abre uma tag, aqui, eu acho que ele já copiou, né, dependence, vamos fazer o seguinte, se ele copiou, a gente tira, então, contra, ele já tinha, já mesmo, então, podemos tirar desta, não, não é, aqui é dependências, e aqui, dependence, tem diferença, vou tirar o comentário, vou deixar, vamos fazer assim, deixa eu só, dar um tab aqui, isso, beleza, vamos salvar, aí, ele já tá compilando ali, já, parece que já instalou tudo aí, para a gente, então, vamos aqui, no nosso javasource, aqui, em library, aí, já tem ele aqui, aqui, tá, então, bacana, aí, já tem o nosso, é, conector aí, isso tá aí, perfeito, praticamente, é isso aí, eu posso fechar, eu vou ir fechando tudo isso daqui, tom, 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 deixar só aqui, beleza, bacana, vamos, é, retornar aqui, deixa eu fechar aqui também, vamos fazer o seguinte, então, a gente já tem tudo aí, aqui, que a gente precisa, vamos aqui, no nosso, é, source aqui, tá, no source code, vamos aqui, botão direito, new, vou criar aqui, um packet, esse packet aqui, vamos colocar, ah, o nome nele, vamos colocar, cn, por exemplo, ponto, ah, loja, underscore, finished, então, temos ali, cn loja, botão direito, new, vamos criar agora, para a classe, vamos criar uma classe, aqui, ele vai pedir o nome, aqui, nome, pode ser o que, pode ser, pode colocar aqui, usuário, por exemplo, ah, finish, vai criar nossa classe, então, ficou bem grande, aí, está aqui, que a gente tem que criar algumas variáveis, então, vou criar uma aqui, private, eu vou colocar, int, é, vai ser o nosso id, ponto e vírgula, e a gente precisa, private, vamos colocar aqui, string, então, string para, é, os nomes, né, então, string, desta forma aí, vamos colocar, por exemplo, o nome, ponto e vírgula, então, agora, ficou fácil, vou fazer, assim, contra o C, a gente precisa, uma, para o e-mail, então, e-mail, a gente vai precisar de outra, para o, é, password, tá, aí, bacana, vamos fazer, assim, aqui, ainda, dá um alt, shift e s, para abrir essa janela, vem aqui, gerar, construtor, e usa em fields, ok, marca todos aí, desta forma, tá bom, e, generate, vai gerar aí, para a gente, estas letras aqui, está muito grande, depois eu vou mexer nisto aí, a gente já aprendeu isto aí, bom, perfeito, ainda aqui, precisamos criar o nosso super user, então, aqui dentro, aqui, mesma coisa, alt, shift e s, vamos na mesma proporção, e agora, vamos desmarcar tudo aqui, então, então, select out, select out, pode pôr aqui também, public e gerar, bom, outra coisa, para a gente terminar isto aí, entra aqui, e vamos criar os nossos getting settings, então, mesma coisa, vamos aqui, e temos aqui, vamos procurar aqui, aqui, aqui temos, cadê, generate, getting settings, vamos marcar, pode marcar todos aqui, tá, então, select all, e vamos gerar, bom, bom, tá pronto, pronto, aí, não esquecendo também, que a gente precisa do nosso, é, toString, né, então, a mesma coisa, vamos aqui, ctrl s, e aqui, generate toString, para a gente, é, fazer o debug, né, então, é, pode deixar tudo aí, gerar, e ele gerou aí, para a gente, bom, basicamente, isto aí, é, o que a gente precisa, vou melhorar isto aqui, então, como a gente vai fazer um stand aqui, a gente não vai precisar desse, desse super aqui, eu vou deixar desta forma, aqui também, não precisa deste super, só aqui mesmo, desta forma, vamos salvar, ok, melhorei aqui, a nossa fonte, vamos fazer o seguinte, vamos ir aqui, é, dentro do nosso source, presta atenção, dentro do nosso source, dentro da nossa, é, loja aqui, né, então, o nosso pacote, vamos aqui, new package, nome, pode adicionar, só ali mesmo, e vou colocar, é, conexão, desta forma, que a gente vai fazer conexão, com o banco de dados, vamos aqui, dentro ainda, dentro ainda, new package, e vamos colocar, .module, onde é que vai ficar, os nossos, módulos, ok, bacana, perfeito, vamos vir aqui, vamos pegar essa classe aqui, tá, usuário java, e vamos jogar, para dentro da, módulo aqui, desta forma, é só, arrastar, ok, ele vai, pegar, tá, ali dentro agora, vou fechar aqui, bom, então, agora, ficou desta forma, a gente já tem, a nossa classe, dentro da nossa loja, módulo, então, tá bacana aí, vou terminar, este vídeo aqui, no próximo, a gente vai fazer, a conexão, com o banco de dados, e criar nossa tabela, bom, se você gosta, desse tipo de projeto, te convido, que se inscreva, no nosso canal, deixe seu joinha, compartilha, dúvidas aí, no comentário, que, os que são seguidores aí, que tenha mais conhecimento, que você, pode responder, a sua dúvida, primeiro do que eu, então, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,